Música Depois de muitos anos silencioso, o órgão do século XVIII, do Mosteiro do Lorvão, voltou a fazer-se ouvir. Aquele que é o maior órgão histórico construído em Portugal, foi recuperado com o apoio de 650 mil euros de fundos comunitários do programa Mais Centro. Hoje, celebrarmos o gestal daquilo que, na palavra de especialistas, é o maior órgão histórico construído em Portugal. E neste ámbito, dispensa a nossa homenagem uma peleia de artistas do século XVIII, o Grande Caravoeira, uma casa do artístico português, como foi a vida esquerda dos artistas de Manoel Teixeira de Miranda, que deu início à obra, com o voltado a posteriormente pelos seus filhos de Santoro Machado de Soféio, em Manaus, e também com o poder dos arquivos da cidade, do escritório, que deu início a papel de desenharia da cultura e do ministro da portuguesa. Grande catedral de notas, sons e acordos, que hoje vamos finalmente, e depois de décadas de silêncio forçado, poder-lhes informar. A conservação e o restauro deste tesouro, descobrindo-se a formar grande escola de ordenaria de portuguesa, vai notamente vir que a música, enquanto património imaterial, volve a ouvir-se neste espaço. Também recordo que, com o abandono do Hospital de Norvão, tem mais um espaço também de propriedade de salto português, um espaço com outro potencial, com outros potenciais que também temos que aproveitar. Portanto, eu acho que, em Norvão, estamos neste momento em condições de podermos todos, a uma só voz, todos, a uma só voz, todos, a uma só voz, todos, a um espírito de que podemos construir um projeto, um projeto de cultura, um projeto de sabedoria, um projeto que, de facto, possa contar a mão no mapa e na boa referência que ele presta. Estamos aos pés do maior órgão construído em Portugal, no século XVII, mas também estamos junto no maior instrumento representativo da escola de ordenaria de portuguesa. Foi junto de instrumentos de identifica raça que adquiriu o conhecimento, como se dizesse ver hoje, e usamos o mesmo, a fim de poder chegar a este resultado, o qual não pretende desde logo agradar a gregos e a troiamos o mesmo tempo. É por estes instrumentos que desde há mais de sete anos, no sentido de os salvar, estes que tantos nos identificam e que tantos nos oferecem. Restauro devolveu o som original aos 4 mil tubos do órgão do Mosteiro do Lorvão, no Conselho de Penacova. Legenda Adriana Zanotto